Bora meu povo! Valô turma boa das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do One Locutor, da nossa TV Locutor, nosso canal no Youtube, nosso Facebook One Locutor, enfim, você que faz parte das nossas redes sociais, o nosso abraço, a nossa saudação a você e dizendo a você que hoje estamos com um vídeo mais que especial, mais que bacana e há 120 dias atrás, ou seja, há 4 meses atrás, a gente deu uma passadinha na Lagoa da Serra e podemos ter verificado naquele momento que, como eu disse naquele vídeo, há mais de 40 anos atrás que a Lagoa da Serra tinha vindo a secar da forma que secou, secando por completa e hoje a gente traz mais esse vídeo bacana, esse vídeo maravilhoso para você, e com as graças de Deus, quando Deus quer, Ele faz, Ele realiza e a Lagoa da Serra hoje já com bastante água, a gente resolveu trazer esse vídeo para você, vamos acompanhar o vídeo aí completo e desde já vai se inscrevendo no nosso canal TV Locutor, vai deixando o teu like, fazendo teu comentário e só assim você faz com que cada dia mais o nosso canal cresça e traga conteúdo de qualidade, valeu o nosso abraço e até o próximo vídeo, se assim o criador nos permitir, mas antes que tudo, vamos ficar aí acompanhando as belas imagens aí da Lagoa da Serra, nessa manhã de quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, é manhã um pouco chovosa e a gente trazendo esse vídeo bacana para você, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí